Fala meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo, maravilhoso, graças a Deus Tô eu aqui mais uma vez, tá bom? Aqui no canal do Consoles e Games Retro, antigo canal do Rei do Mega Drive, né? Então meus amigos, vamos fazer aqui uma manutençãozinha aqui no meu Mega Drive 2017 Que eu venho lá da Tectoy, né? Pelo canal do Rei Então ele tá aqui, ó, meu Meguinha Tá bem conservado, né? Pena que na época eu não pedi pra colocar o nome, né, cara? Lembra aqueles primeiros, né? Que vem com o nome aqui, ó? Né? Mas amigos, o que que eu tô tendo problema aqui com esse Mega Drive? Desculpa aí o barulhinho aí do ventilador, tá? Porque ele tá... É... deixa eu afastar aqui um pouquinho Ele tá ligado aqui, rapaz, você sabe que esses tempos agora tá um calor danado, né? Então é basicamente isso Meus queridos amigos A parada é o seguinte Ele não tá ligando Então Eu vou ligar aqui o multímetro Ele tá... Provavelmente aqui ele tá com algum cabo rompido Que o cabo desliga, né? Se o cabo tiver ruim a gente vai ter que trocar o cabo Se for isso mesmo, né? Que eu acredito que seja Tá? Então eu já deixei ele aberto já pra não ter trabalho de abrir, né? Pra abrir aqui, ó Já Despluga aqui Pra gente poder mexer nessa parte da... Ah não, nem precisa Desculpa Ele aqui só Descone... É... nem precisa desconectar aqui Pelo que eu vi Só que esse... Pelo que eu vi, né? Só que esse cabo Esse cabo aqui, né? Ele é muito pequeno, ó Eu achei ele muito pequeno Pra ser um cabozinho maior, né? Pra poder... A gente ter uma facilidade maior aqui de abrir Deixa eu ver aqui se dá pra... Conectar aqui Então, né, meus amigos Esse Mega Drive aqui na época, né? Desconectado aqui Acredito que não dá pra desconectar Na época, né, amigos? Eu fiz aquele vídeo Eu pensei que dava pra desconectar aqui, ó Fiz aquele vídeo lá E tudo, né? Na época eu não podia ter... Os meus pais não podiam... Meu pai e minha mãe, né? Na verdade, eles sempre foram... Separados Tirar por aqui mesmo Depois eu coloco de volta Sempre foram separados Mas a minha mãe Sempre... Fez o melhor por mim, né? Como pra vocês também, né, amigos? Nossos pais sempre Fizeram o melhor Ele tá um pouquinho sujo, né, amigos? Tô um pouquinho empoeirado Nunca mais eu limpado ele Bem aberto ele, né? Que eu tava jogando mais no... O Mega Drive 2 Ou o outro Mega Drive 1 Mega Drive 2 Fuz a Tectoy, né? Mas eu já tiro os parafusos aqui pra adiantar Deixa eu ver se esse aqui sai E a gente vai ver aqui Se esse cabo tá dando continuidade, né? Se o problema é aqui no cabo É qualquer coisa A gente pode arrumar um... Usar o mesmo cabo, né? Se dá aquele bip, né? Vamos ver como é que tá a situação A situação Desse cabo Então, né, amigos? Eu gosto de fazer o vídeo assim Né? O que está dando aqui, ó Esse meu cabo aqui Em meio desse multímetro aqui Eu tenho que comprar outro, ok? Ó, agora tá Pra ver aqui Vou segurar aqui e colocar lá na Lá na placa Um deu continuidade Um lado Vamos ver o outro Os dois estão dando continuidade Os dois estão dando continuidade Será que foi apenas Será que foi apenas... Será que foi apenas... Será que foi apenas o cabo? Se tá dando continuidade No cabo Né? Deixa eu ver aqui Se tá dando continuidade no cabo Não é o cabo, né? Vocês concordam comigo? Ele também tem aqui, ó Nessa fonte Que essa parte aqui, ó Tudo é a fonte, né? Vocês já viram, né? Aí como é que é e tal Esse bicho aqui Ele tem um red kid, né? E tudo Vou usar no red kid Só que meio empoeirado Mas essa fonte aqui Tem aqui um... Tem que ver se esse bicho aqui tá bom, né? Funcionando Tem também aqui um regulador de tensão, né? Mas esse regulador aqui é um... LD1117AL Esse aqui era um 7805, ó Mas não é não, cara Eu vou... Vou ligar aqui pra me ver Só acha esse cabinho, né? Que eu tava dizendo Esse cabinho meio... Esse cabinho de... Abri esse bichinho aqui Aliás, abri não Ele já... Já tá aberto, né? Já abri todinho Testar Testar aqui o... Como é que ele se encontra? Deixa eu botar só o cabinho aqui Que eu tirei ele ali da automada A gente vai ligar aqui rapidão Na TV aqui só pra me ver Na parada aqui No AV mesmo, né? Que ele só ia ver Na época o pessoal reclamou muito E tal Disse aquilo Né? Como é que tá aqui Esse... É ele ligado para... Pra cá Pra esquerda E ligar aqui Ver se esse... Esse... Esse bichinho aqui Não tá muito bom, não Esse... Vai dar continuidade aqui Nesse... Tá bom Esse bichinho aqui Tá bom Até esqueci o nome Desse bichinho aqui Fazendo aqui Claro que deve tá bom, né? Porque ele tá dando... O bichinho também dentro Tá bom Tirar ele aqui Só pra me medir Tá bom Ô rapaz Cabeça Cabeça Eu tô esquecendo O nome disso Vou desligar aqui A tomada Acho que tá com algum curto Algo desse... Algo nesse sentido Deixa eu ver aqui Se tá Pegar aqui um Tá entrando Essa fonte dele aqui Tem bastante Capacitor de qualidade Né? Tá entrando Vamos lá. E aí amigos, voltando aqui, é bem, o que que tava ruim nesse aparelho? O cabo? Esse cabo é molinho, né, mas ele não tá bom, tá? Aí galera, aqui ó, ele é soldado aqui, né? Tinha uma cola quente aqui que eu tirei, ó. Aí eu peguei e botei esse adaptadorzinho aqui, ó. Tipo que vem naquelas placas de, né, de TV LCD, né? Aí eu peguei e botei aqui, porque aí qualquer coisa, se o cara pode colocar um cabo desse aqui, só tira daqui e pronto. Né? Já era. Entendeu? Esse é só uma guaribada nele, né? Tá, já tá funcionando aqui, ó. Ligado aqui, ó. Deixa eu ver se... Vai tá aqui o... Iniciar, né? Ainda bem que foi uma coisa simples, cara. Esse botão aqui também, ele tava meio enterrado, de liga e desliga, ó. Tirei, né? Porque essa... Ainda bem que essa bichinha aqui, ó... O... No caso aqui é tudo encaixado, né? Então eu pensei que tivesse algum... Algum... Componente estragado nessa parte aqui da fonte, né? Mas ainda bem que não tava. Aí tem esse regulador aqui, mas eu não sei como é que ele trabalha. Depois tem que pesquisar aí de certinho. Porque... Só aqui que dá uma voltagem, aqui não dá nada. Não sei no meio, né? Quando não testei direito ainda. E... Depois eu vou dar uma olhadinha, né? Sobre ele aqui. E ainda bem que, graças a Deus, aqui não... Não foi nada de... De... Demais, né? Só o cabo aqui que eu troquei e já deixei assim. Eu não tirei esse acabamento aqui, ó. Pra botar ali no outro, né? Mas eu vou dar algum jeitinho aqui pra ficar bem legal aqui, acomodado aqui, ó. Que fica aquele... No caso aqui fica esse... Né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, ó. Deixa eu... Só botar num joguinho aqui pra vocês... Verem aqui. Esse aqui já tá com a... As atualizações do Neto, a última, né? Tá só num joguinho aqui pra eu ver. Tudo tem o tal do carregamento. Ah, cara. Eu queria até ver se... Tem alguns jogos aqui, ó. Eu acho que esse daqui... É até aquele... Aquele cartucho da... Da Tectoy. Deixa eu ver se você vê a drive chinês aqui, ó. Ele funciona aqui. Que tem uso que não funciona... Não funciona não. Aqueles mais antigos chinês, ele não funcionava não, né? Então vocês tão vendo aqui, né? Que a... Assim... A grosso modo, até que a placa é bem feitinha, né, cara? Tem aquele chip Red Key de 2500, né? Eu acho que é esse aqui, ó. É o que faz tudo, né? Vamos supor que é uma espécie aí de FPGA, né? Mais simplificada, mais simples. Deixa eu ver aqui. Aí eu não mostrei, galera, né? Fazendo aqui o serviço, né? Mas são coisas simples, né? São coisas simples que... Cara, eu joguei muito esse... Vamos ver como é que tá aqui. Como é que tá aqui o... O som aqui desse... Esse Mega Drive 2010. Nunca mais tinha ligado ele, amigos. Faz tempo. Se vocês viram que tá até bem empoeirado aqui, ó. Eu passei aqui um pouco de pincel, né? Agora, se ele tivesse, né, amigos? Se o pessoal na época queria o HDMI, seria bom também, né? Parece que ia ser um custo alto pra Tectoy, né? E tal, aquela coisa toda. E aqui eu tô usando no vídeo composto, né? Não tô usando nada pra melhorar pelo menos um... Um pouquinho aqui, né? Porque eu tô numa LCD, né? Então, meus amigos, vou ficando por aqui. O vídeo era isso aí mesmo. Coisa mais simples. Eu troquei só o cabo aqui. Dei uma limpada aqui nesse... Na verdade, eu passei aqui o álcool e o propílico todinho aqui, né? Porque também não é aquela coisa que é pra lavar e tudo. Porque tá todo... Assim... Os componentes são novos. Eu só dei uma... Por debaixo, eu dei uma... Uma ressoldada nessa parte da placa. Porque eu já vi que já tinha uma insola que já tava ficando meio feia assim. Ressoldei alguma parte da placa. Fiz uma limpeza. Ressoldei essa parte aqui de baixo também. Ressoldei alguns componentes na parte de baixo. Limpei. Troquei o cabo. Funcionando aí perfeitamente. Meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tá? Fiquem todo mundo na LCD. Os pixels ficam todos estourados, né? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu! Fui! Deixa o like, galera!